O arquiteto do universo, adorai-vos, né? Adorai, o arquiteto do universo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tamo preso, mano, há algum tempo. Deu preso por causa desses avatares. Isso aqui, ó, a imagem da besta. A besta aí, ó. E todos adoraram a besta. E a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então tá aí, ó. Tá aí, escancarado na sua cara. Esfregado. Esfregado. Entendeu? Mas a verdade vai vir. Ela vai vir. Não é com guerra, com morte. Ela vai vir numa pancada só. Vai. Ela vai. Na hora que todo mundo for pego de surpresa, na hora que todo mundo começar a aceitar, a ser marcado e a começar a adorar, todo mundo sendo marcado e adorando, cara, o choro vai ser demais. A choradeira vai ser danada, maior que o reteté. Pode ter certeza. Mas não vai ter volta pra trás. Não vai. Não vai. Porque quando tiverem seladas, vão estar seladas igual a imagem da besta, que os gurus maçons adoram no oculto e fazem seus rituais, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. O selo, a marca, será a mesma. Mas não adianta falar. Não adianta. Entendeu? Então a pancada vai ser forte. Ela vai ser. Vai ser. Mais do que tudo que você queira imaginar. Ela vai ser. Vai ser. Entendeu? Então assim, ó. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é, mano. Se tu quiser cair nas amarras de Satanás, tu caia. Vai você. Porque eu, mano, dobrar joelho pra isso aqui e acreditar que isso aqui é a final. É a final da imandade da humanidade? Ah, pra mim tô fora, cara. Mestre? Esse avatar é meu mestre? Essa nogerada aqui toda? Representando todos esses gurus aí, ó. Sabe? Todos esses estelionatários. Vagabundos. Eu tô fora. Eu tô fora. E desculpa o palavreado, mas é a realidade. Que você for ver o que esses caras já fizeram. Cara, entendeu? Não dá nem pra colocar nem na lata do lixo, mano. Nem na lata do lixo. Entendeu? Só se for botar fogo. Igual o caldeirão do inferno mesmo. Porque meu irmão, eu vou falar pra você uma coisa. Ai daqueles que foram enganados, hein? Ai daqueles. Porque muitos foram chamados, né? Não tá lá escrito? Muitos serão chamados. Poucos escolhidos. Os escolhidos não vão. Não vão adorar isso aqui, viu? Não vão ser enganados. Não irão. Não irão. Ah. Tá chegando, viu, gente? Tá chegando esse dia. Que maldição a humanidade vive. Que maldição. Quanta manipulação. Que nojeira, cara. Que nojeira. Cara, como que pode, né? O picado. Na tristeza. Que nojeira. Muito obrigado. Eu sou eu.